Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aos vídeos sobre Inbound Marketing e falar sobre a segunda fase dessa estratégia, que é a fase de conversão. Nesta etapa, o objetivo é fazer com que os leitores do seu site se tornem leads, reunindo informações a respeito dele. Para que isso aconteça, criamos os materiais de conversão. Esses materiais são aqueles que precisam do preenchimento de um formulário para serem acessados como ebooks, infográficos e planilhas. São as informações coletadas nesses formulários que farão com que você conheça o seu cliente em potencial e possa oferecer para ele um atendimento mais direcionado na próxima etapa do funil de vendas, que é a fase de relacionamento. Quer saber mais sobre a fase de relacionamento? Fique ligado no nosso próximo vídeo. Um abraço e até a semana que vem! Tchau, tchau!